Esta terça-feira em Lages foi realizado o lançamento do primeiro livro de uma escritora lagiana. Olha que legal! O evento foi realizado no Espaço Cultural Aristiliano Ramos, na Praça João Costa. A nossa equipe acompanhou. A escritora lagiana Amanda Antunes Bueno lançou seu primeiro livro na presença de amigos e familiares. Amanda é jornalista e escreveu Eu Sou a Minha Liberdade através de entrevistas realizadas em presídios de Florianópolis, abordando o papel dos livros na rotina do cárcere e no processo de libertação dos detentos. Ter um lançamento, até ter tanta gente prestigiando é uma emoção muito grande, porque a gente não vê muitos lançamentos de livro, muitas pessoas escrevendo sobre isso. É um tema que gera muito preconceito ainda. É muito emocionante ter as pessoas aqui prestigiando esse momento tão importante. E recomendo que as pessoas leiam. Esse livro logo está em e-book também. Já está disponível no site da editora. Amanda autografou os livros e se emocionou ao celebrar a conquista tão importante para a sua carreira. Lançar um livro sempre foi um sonho na minha vida. Eu escrevo desde muito cedo. E o primeiro livro que eu escrevi foi com 16 anos. Foi um romance daqueles bem bobos de adolescente, mas aí você já vê que o que você gosta de fazer é isso. Então foi por isso que até eu fui para o jornalismo. Eu sempre vi que eu amava essa escrita mais literária. E é isso que você vai encontrar no livro. Você emerge na leitura assim como se você estivesse lá dentro. Você tem acesso às sensações, você tem acesso aos sons. Eu falo até da contração dos músculos ali. Você não se sente... É inquietante estar lá dentro. Então você se sente no ambiente. Eu falo até da contração dos músculos ali. 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 Obrigado.